não pode não não pode não não pode e não pule não eu vou seguir você viu não pode embora e violeta volta aqui volta aqui volta aqui sobe na cama sobe olha pra câmera e olha aqui na câmera aqui ó aqui dá beijinho não tem comida tira a boca cobriu a câmera todinha quer pra mim e sobe na minha cabeça não quer se embora é mentirosa ela quer comer as coisas volta aqui violeta volta ela quer sair no buraco olha a câmera olha a câmera ei eu tô filmando viu ei eu vou botar no youtube teu vídeo e vou botar teu vídeo no youtube quer comer a câmera não pode comer a câmera quer comer meu celular não pode tu viu ela limpou a boca não não olha o olho dela olha o olho dela ela quer ela quer ir embora não come tô procurando comida olha ela vai sair sobe na cama sobe na cama violeta volta pra cama na cama isso pula lá na cama na cama e a e aí e aí mas não é para ir embora não embora não embora não e aí volte aqui mulher volta aqui volta vem pra mim vem pra mim se gosta de mim volta que Coisa linda Ei, não, não Embora não Não, não pode Ei, volta aqui Vem pra mim Vem pra mim Ela entende, né, tudo que eu falo Ei, volta pra cama Pular não Não pular Não, não Não, ei, não Não pula Você não pode pular Não, ei, volte Não é pra pular Não Quer comer, ó Eu não vou fazer nada Eu só tô fazendo a filmagem Não vou te brigar contigo, não Nós é amiga, né Nós é amiga Amigas, ai Você não é pra comer no celular Eu não tenho comida Muito tempo nós filmou já Cinco minutos Cinco minutos Cinco minutos já É o filme da Violeta Eu vi o vídeo Já Vi o Tobi Não, não, não A Violeta não tem ângu Estou, está com medo Ela, a Hilly está com medo Viu? Olha E agora? E ela teve um baby Oh, o titila? Não, um normal Um baby normal E o baby comiu uma coisa Esse foi no house E ela foi quase chamada E ela tem que fazer o rilfe, né? Quando vai no house, né? É Tem que saber tudo Pra ter um filho Algo como a Violeta Assim Né, Violeta? Ei Volta aqui Volta, Violeta Volta pra mim Por favor Volta pra mim E o baby Te amo Violeta, volta aqui Não pode ir embora Não Você não pode Ei Não, você não vai me deixar Ela quer ir embora Ela está procurando Olha Ela vai entrar Olha Tá vendo? Ai, isso Ai Você não pode ir embora Nos buracos Não Nos buracos não Isso é perigoso Você come tudo Os fios do computador Da internet Isso não pode Você pode morrer? Se você morrer Aí nós vamos chorar Porque é perigoso Seis minutos Seis minutos Já, Violeta De vídeo Seis minutos De vídeo É muito Seis minutos De vídeo Quer pra mim? Pula pra mim Quer pra mim? Pular? Quer me pegar? Não Não é pra comer a cama A cama você não pode comer Não é pra comer? Não Não Olha, eu estou filmando você Viu Todo mundo vai ver Todo mundo vai ver Todo mundo vai ver Que você quer ir embora Isso não pode Não Você não pode ir embora Não está amiga? Amiga? Amiga 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 Volta aqui, Violeta Volta Vem pra mim Meu amor Violeta Ei Ela está comendo a planta Ela vai morrer Não pode comer planta Quer morrer? Ela não pode ouvir Ela ouve sim Volta aqui, Violeta Come o zuru Aqui 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 Na cama Volta na cama Na cama Aqui Isso Mais Isso Ei Que menino inteligente Esse vídeo é muito grande, Violeta Não dá mais Não dá mais